Olá pessoal, aqui é a Renata Arruda do blog Feminilidades e hoje é dia de responder a tag Felicidade É. Quer conferir? Vem comigo! Quem me tagueia foi a Ana Luíza do blog Cinderela de Mentira e eu adorei. Eu adoro o blog da Ana Luíza e os vídeos dela e adorei ser tagueada por ela também. Obrigada Ana Lu. Hoje eu vou falar sobre felicidade, gente. Tem coisa melhor do que felicidade? Então vamos às perguntinhas. Felicidade é assistir minhas séries, assim, de que eu tô sozinha, passo o dia, faço maratona assistindo séries. Acima de tudo eu adoro conversar. Eu sempre fui muito tímida e tal, mas eu adoro conversar, saber das experiências das pessoas, trocar ideias. Então eu gosto de conversar, gosto de sair, dançar, rir, divertir. Adoro. Aí eu amava brincar com minhas barbas e fazer roupinha pra elas, assim. Eu ficava muito feliz toda vez que minha mãe me levava na costureira e eu voltava com aquele saco cheio de retalho pra fazer muita roupa pra meus barbas. Amava. Cabelos novos, pra quem não entendeu, confira no link aí embaixo e vai ter aqui em cima também. É só clicar pra assistir o vídeo sobre os meus cabelos novos. Eu amo máscara. E chocolate em certos momentos não tem nada melhor pra mim. Amo. Isso quando eu consigo acordar cedo, fazer uma atividade física, cumprir direitinho tudo que eu planejei pro meu dia. Isso me deixa super feliz quando eu vejo que as pessoas estão acompanhando o blog, estão gostando do que eu posto, dos conteúdos, que deixam nos comentários. Isso me dá uma felicidade enorme e eu fico muito feliz quando eu tô perto da minha família, do meu noivo, dos meus amigos. Eu sempre tô muito bem quando eu tô perto dessas pessoas que eu amo. Tomar leite condensado do bico da lata, gente. Tem coisa mais gostosa e feliz do que isso, aquele leite condensado geladinho. Eu amo fazer isso, mas eu não posso mais porque agora eu tô fazendo uma reeducação alimentar. Mas eu tenho certeza que uma vez, de vez em quando eu posso, né gente, tudo, nada no extremo. Uma vez ou outra, mato a minha felicidade tomando um pouco de leite condensado assim, no bico, na lata. Eu amo. Então, adorei responder essa tag. Tem muitas coisas que me fazem feliz. Felicidade é um negócio muito amplo e é muito bom quando a gente percebe e encontra essa felicidade nas coisas mais simples que estão ali perto da gente. É importante a gente sempre estar nessa vibe de alegria, de aceitar as coisas e de querer buscar sempre o melhor. Eu vou marcar três lindas pra responder a tag Felicidade é. Uma delas é a Thalita, do blog Olha Isso. A outra é a Paula, do blog White Charme. E a Lauren, do blog da Lauren Santos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu desejo muita felicidade pra todas nós, que a gente consiga encontrar felicidade nas pequenas coisas, nos detalhes, nas coisas mais simples da vida. Se você gostou, deixa um curtir. Coloca no comentário o que você achou sobre essa tag, o que você pensa sobre felicidade, o que é felicidade pra você. Compartilha com seus amigos e não deixe de se inscrever no canal. Obrigada pela companhia. Um beijão e até mais. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho